Eu vou ensinar pra você como você vai garantir a sua aprovação de primeira no concurso nacional unificado do TSE e dos TRS, que vai ser o maior concurso do ano. Talvez o maior concurso de tribunal dos últimos anos, porque esse concurso aqui é diferente. Ele tem uma estrutura nacional, vai ser um absurdo. Eles prometem aqui chamar quase 4 mil pessoas, pra vocês terem uma ideia. Eu vou explicar isso aqui em números pra vocês. E na prática eu vou mostrar como você pode estudar tudo desse concurso pra técnico, que é o principal cargo em até dois meses com duas horinhas por dia. Que é o plano preguiçoso, que eu chamo de preguiçoso, porque dá pra fazer ainda bem melhor, beleza? Eu vou mostrar tudo pra você aqui de forma simples e direta. E olha o que eu vou ensinar pra você. Com duas horas por dia, você vai estudar tudo a cada dois meses, certo? E você vai estudar também, nesse processo, gente, as únicas questões que importam. E estudar por questões vai virar a chave do seu estudo, se você tiver técnica, se você seguir o passo a passo que eu vou mostrar pra você, tá bom? E olha esse post aqui, cara. Mais ou menos isso que vai acontecer, tá bom? Faltam aqui cinco ou quatro meses, isso daqui numa projeção positiva, pensando que o edital vai sair rápido, que ele pode sair depois só em novembro. Vou explicar isso aqui pra vocês e aí a gente vai ter mais tempo pra estudar. Mas pensando no prazo mais próximo aqui, nós vamos ter uns quatro, cinco meses até a prova, do maior concurso do ano, que tem remunerações aqui a partir de 9.200. Na prática, quando você entrar, você vai ganhar mais de 10.000, porque tá no meio de um aumento de salário. Vou explicar também. Se você estudar, olha o poder da constância, gente. Se você estudar duas horinhas por dia, você vai ter estudado aqui umas 300 horas. Se você estudar seis páginas por hora, que é uma página a cada 10 minutos, é totalmente possível, gente, pra um iniciante. No total, você vai ter estudado aqui, ó, 1.800 páginas, que dá pra ver o material enxuto aqui duas vezes, tranquilamente. Que é o material enxuto, material focado naquilo que realmente importa pro seu concurso, tá bom? Não é aquele material gigantesco que você tá perdendo tempo, não, que você provavelmente já deve ter visto por aí. Se você estudar mais 10 questões por dia, no total, você vai ter feito aqui, ó, 1.500 questões, cara. E você vai tá pronto, tá bom? É simples e funciona. É só você seguir o passo a passo que nós queremos e você vai fazer isso.